Eu não queria te ligar de nada, você foi embora da meta Deixou minha mente aqui confusa, filha da puta que eu não vou dar Eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico Eu não vou dar o pico em um momento, já tava começando a ver o casamento Isso é todo meu pensamento, ver que tu virou puta com o tempo Eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico Eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico Eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico Eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico, eu não vou dar o pico Ela faz sedução com boneco na boca, ela faz sedução com boneco na boca, coisa louca Eu não vou dar o pico, 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 eu não vou dar o pico Se eu tô no baile ela vem usar meu lanço Essa gostosa ela joga no jeito que bandido Gosta ela joga no jeito do jeito que bandido O cetixe dessa puta é foda e eu curto da minha topa Ela joga no jeito do jeito que bandido Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto Bem trajado, cabelinho, loirinho, pivete, sem camisa Me provocando, chote lá, pica marcando Ai que delícia, pergalha quando vejo o novinho passando Ai que delícia, pergalha quando vejo o novinho passando Ela sabe que eu sou criminoso, do bonde, do top perigoso Ela quer portar a minha groca, sabe que com minha nota forte Lança do bordo, faz sempre fumaça, vou sarra na peça Igual que camufada, vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa, vou jogar pra tropa Eu tô fudendo, 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 é isso, é isso